Jesus acalma uma tempestade. Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cumprir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo, Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou tudo com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?